Nasceu tal qual uma rosa, aquela linda criança E foi crescendo, crescendo, era dos pais a esperança Mas o destino malvado, da pobrezinha forçou Ao descuidar da criança, o carro do seu pai arranhou Ao ver aquele estrago, que a criança causou Pegou ela pelo braço, na mãozinha bateu sem temor Devido as fortes pancadas, pro hospital foi levada Aquela linda criança, que pena sua mão foi cortada Passou o tempo, passou Um certo dia criança, olhando pro rosto do pai Desse jeito pra ele falou Oh meu querido papai, a minha mão vai crescer E no carro do senhor, eu nunca mais vou mexer Oh meu querido papai, a minha mão vai crescer E no carro do senhor, eu nunca mais vou mexer E no carro do senhor, eu nunca mais vou mexer E no carro do senhor, eu nunca mais vou mexer